Gente, simplesmente foi provado que o Flamengo foi roubado na maior cara de pau no jogo contra o Corinthians no Maracanã. Foi provado e o pessoal lá do jogo aberto, Renata Fan, Chico Garcia, Denilson Show, Ronaldo Giovanelli, Corintiano e Sgarbi falaram sobre isso e eles falaram sobre este roubo escancarado pra todo mundo ver contra o Flamengo, cara. É inacreditável, inacreditável. A diretoria do Flamengo tem que tomar uma atitude sobre isso. E eu vou trazer aqui pra vocês o que foi que o pessoal lá do jogo aberto falou sobre isso. Cara, é revoltante, revoltante. Roubaram o Flamengo na maior cara de pau. E eu vou trazer isso aqui pra vocês no vídeo de agora. Só fica aqui comigo rapidão, porque antes vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Crédito e imagens de direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora. É lá do canal Band, o programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fan. E olha só o que a Renata Fan, o que o Sgarbi, o que o Deníson Show, o que o Chico Garcia, até mesmo, até mesmo, o Ronaldo e o Giovanelli e o Corintiano falaram sobre este roubo na maior cara de pau. Eles analisaram aquele lance do impedimento, que não houve impedimento, no gol do Gabigol. E depois eles viram, ouviram e viram o áudio do VAR. Cara, é surreal isso. Não dá pra acreditar. Vamos acompanhar. Agora, outro lance que é bem polêmico na partida é o gol anulado do Gabigol. E aí teve uma checagem, teve aquela linha traçada e a definição de impedimento. E aí eu pergunto pra vocês, o Gabigol estava impedido, sim ou não, Sgarbi? Pra mim, eles brigam com a imagem, Rê. Primeiro que o ângulo disponibilizado pro VAR, quando traçam a linha, aí, esse ângulo que tá aparecendo agora. É uma piada esse ângulo. É uma piada porque ele não tá nem na lateral, o ângulo tá torto ainda. É uma piada. E pra mim, a imagem é muito clara por esse ângulo. Na primeira imagem que mostram, que é da hora do gol, enfim, eu falei, pô, tá impedido. Na imagem de trás, eu falei, não tá. Só que esse tipo de impedimento, eu vou repetir aqui, ele não é conclusivo. Eu não consigo chegar aqui e concluir. Tava impedido. Não tava impedido. Então, o VAR, na minha opinião, CBF, pra próxima temporada, porque essa temporada vocês já erraram tudo em arbitragem. Gol. Ou manter a decisão de campo. O gol é o momento mais legal do futebol, mais desejado do futebol. Aí tem um lance como esse, ajustado. Arbitragem em campo, não vê impedimento. Chegou o VAR e anula pra uma linha toda pixelada, a imagem, uma linha que não é conclusiva. Pra mim, tá errado. O protocolo tá errado da CBF nesse caso. Rona. Então, na hora também ali, eu achei que tava impedido, na hora. E quando eu vi o Bandeira correndo, gritando, é gol, é nosso, é nosso, é nosso, eu falei, opa, vamos esperar pra ver essa linha, né? E quando eu vi a linha também, eu falei, hein, pra que lado que essa linha vai, né? Porque a gente tem... É sempre a nossa pergunta. Quem é essa? Você tá fazendo jogo e muitas coisas passam pela cabeça. E a bola já saiu do pé, não saiu do pé do cara? Aí depois, uma coisa que eu achei gritante, assim, que é uma coisa que tem que corrigir, o lateral não faz sobra dentro da área, filho. Hugo, você, além de ser caneludo, você tem que prestar atenção na linha de zaga. Jogando com três zagueiros, meu filhinho, deixa eu falar com você, isso é coisa de bola. O lateral não faz linha, não faz a última linha, deixando os zagueiros vendidos, irmão. Nenhum, nem o esquerdo, nem o direito. Dentro da área, quem faz a sobra é a zaga. Ali onde tá a zaga, você faz a sobra. O erro ali foi seu, menino. Mais uma vez, o que você errou ontem foi uma grandeza. Não sei se é porque você tava com medo, mas você poderia ter deixado os zagueiros ali finalizar, porque ele tava, você que tava dando condição, porque a zaga já tava posicionadinha. A linha, se sai da zaga, tava impedidaço, como a gente viu. E você deixou esse questionamento. Então, é só isso que eu tinha a dizer. Agora, pra mim aí, se é ombro, se é pé, tava na frente, impedido. É, e nesse caso, o juiz fica esperando que lá dentro, lá na cabine do VAR, eles trazem essa linha. Então, o juiz, na verdade, não tem muito o que fazer. Ele espera só pela decisão de impedimento ou não, né, Chico? É, aí é a questão factual, né? O VAR tem que analisar, traçar essa linha que é horrorosa, que é inconclusiva, que é lamentável, que eu não entendo até agora, como a gente não tem um impedimento semiautomático. A CBF tá sem dinheiro? Uma instituição bilionária? Que ela paga na Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos investir no nosso produto, pra que não tenha mais esse tipo de dúvida. E, de novo, a divergência com o que é marcado, com o que a gente vê. De verdade, Renata, eu não consigo ver impedimento nesse lance. Não consigo. Não consigo. O calcanhar do Hugo ali tá dando condição pro Gabigol. Tá na mesma linha, no mínimo, no mínimo, na mesma linha. Não consigo entender. E aí, eles traçam a linha e aí o Ronaldo disse, bem, é o que o torcedor fica esperando. Tá, peraí. A imagem tá mostrando que o cara tá legal. Aí, de repente, vem o impedimento. Como poderia ser o contrário? Chico, na hora eu tive impressão que ele tá impedido, que ele sai ali, que ele tá impedido. Eu esperei a linha. Falei, pra mim, tá impedido. Aí eu leio o bandeiro, o bandeiro correu. Falei, eita, comemorou. A bandeira comemorou. Pra mim, a linha. Aí eu falei, vou esperar a linha. Na hora que saiu a linha, eu falei, pra onde ela vai? Ai, caramba. Ai, ai, ai. Não fica vendido. Olha. Bom, a CBF disponibilizou esse áudio. Vamos acompanhar agora, aqui no Jogo Aberto. Rápido, né? Quando eles querem. Trajetória da bola. Seu impedimento. Seu impedimento. Decisão. É o que eu fiz. Decisão de campo gol. Checando, aguarde. Vai precisar passar a linha. Daqui ou lá de trás? Mais atrás. Um pouco mais atrás. Decisão de campo gol. Deixa eu ver se ele joga a bola. É, tranquilo. Deixa eu ver se ele toca a bola. Ok. Ele toca. Toca. Tem que varrer antes também, tá? Vamos varrer e passar a linha. Vai mais atrás. Vamos lá. Vamos mais atrás. Segue. Pode seguir. Tem que ser rápido. Não precisa passar a linha. Ok. Habilitado. E aí, vamos de contato e linha. Vou traçar a linha. Gol line. Vamos de contato. Aguarde. Vamos precisar traçar a linha, tá, Hilton? E vamos passar a linha pela gol line. Será que tá bom pra você? Um atrás. Não toca. Um adiante. Um adiante. Esse daqui mesmo? Volta um. Volta um. Aqui não tá tocando, correto? Tem uma melhor? É o próximo. É mais um. Claramente. Volta lá que é mais um. Aí. Mais um. Aí. É esse daqui. Esse não tem toque. Beleza. Gol line. Vamos lá. Gol line. Vamos que tá em procedimento. Gol line. Calcanhar desse jogador. Toda limpa. Calcanhar. A direita. Perfeito. Sobe no calcanhar. Ok. Ok. Um. Do jogador. Vamos triangular no centro. Bola ok. Bola ok. Bola ok. Ombro mais um ponto à esquerda. PGM passando. Estão estrangulados. Estão estrangulados. Um ponto à esquerda. Já foi. Não, é direita. Para a direita. Direita. Uma direita. Não sou eu. Correto. Ombro está correto. Correto. Estamos na linha do ombro. Calcanhar está correto. Zoom. Correto no calcanhar. Correto na linha do ombro. Tiro. Romero. Romero. Tranquilo. Deve ter marcado o tempo. Ok. Situação factual. Situação factual. O jogador que faz o gol número 99 está em posição de impedimento. Ai, Rodolfo Toschi e Marques. Olhando a imagem com tudo, primeiro o frame. Cara, a imagem é... O frame, o primeiro frame que eles mostram, a bola não está nem perto de sair do pé. No segundo, a bola já saiu do pé. E essa linha... Esse frame também. Gente, primeiro o ângulo que vocês usaram para analisar esse lance. Uma piada. São quantas câmeras? Mais de 30 câmeras, não são? É, 32. Pelo amor de Deus, gente. 4 ou 32. Coloca uma câmera reta ali para analisar. Segundo ponto, a linha, essa linha é uma piada. A CBF concorda totalmente com o que o Chico, o Rê, todo mundo aqui falou. A CBF tem milhões, bilhões de reais e não consegue investir em uma tecnologia minimamente aceitável. Piada. O Flamengo foi prejudicado olhando o áudio do VAR agora. E, Chico, esses lances ajustados são normalmente aqueles que mais causam polêmica no futebol brasileiro. É, e esse lance do impedimento, até por ser um lance factual, que não vai gerar tanta interpretação, você adota uma tecnologia que seja a mais fidedigna possível. O mundo já tem essa tecnologia. Por que o Brasil, o futebol brasileiro que investe tanto, não tem? O impedimento semiautomático. O que você tem ali, você mapeia o campo inteiro e aí você tem, tá na frente, se tem um fio de cabelo na frente, os caras sabem. Aí, gente, a imagem mostra uma coisa e a marcação mostra outra. É, mas essa eu não vou colocar na conta do sósia do Dedê, né? Do clone do Denilson Show, o Hilton Pereira Sampaio, porque eu só esperando. Aí, é o Rodolfo Toschi Marques, que tava lá coordenando tudo. Gente, gente, peraí, peraí, peraí. Olha aqui, olha aqui, gente. Olha aqui, olha aqui. Olha o vácuo. Não há problema, Chico. Olha a distância do ombro do Gabigol pra linha. Como é que esse cara tá impedido, gente? Sai daí, sai daí, sai daí que você não sabe nada. Olha a intimidação. Você não sabe nem onde fica a linha de quatro anos. O Senhor que Deus, gente. Dá uma olhada como ele tá impedido. Foi agredido aqui. Olha lá. Muito impedido, velho. Você tá dizendo que essa linha amarela tinha que ir no ombro do Gabigol. Vim no ombro do Gabigol. A linha amarela, ela tá perpendicular à linha da pequena área. Então, é uma linha reta, concorda? Você é o quê? Professor de matemática e geografia, o que mal que você é? Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui, ó. Ele está totalmente impedido. Acerta o vaso. Eu gostei, o Chico foi bem. Geometria. Gente, olha a linha amarela tá alinhada, paralela. Essa arma não fugiu. Não é perpendicular, é paralela. Fui mal pra caramba. É paralela, não é perpendicular, é paralela, né? Tá paralela com a linha da pequena área. Olha o vácuo que tem do ombro do Gabigol pra linha, gente. Pelo amor de Deus. Tê, você não vai falar nada, você só tá quieto. Eu não sei nem onde eu tô, Pia. Eu não sei nem como é que eu tô aqui, Chico. Eu tô aqui como, Tio? Aí você tá compendido nada. Eu tô com 45 graus. Eu tô igual o Pedro Henrique saindo da... Daquela festa de despedida do Carlos Miguel. Dentro do Subiru, cara. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Como é que pode, velho? Sério. Sério. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Que os caras erram um lance tão claro desse. É brigar contra a imagem. É como o próprio Chico Garcia falou, cara. O calcanhado Hugo tá lá na frente. O ombro do Gabigol tá atrás. Mas como que na linha botaram o ombro do Gabigol na frente. E outra coisa, foi traçado no braço e não no ombro. Porra, pra que vá no Brasil? Pra isso? Pra favorecer os seus? Pra favorecer aquele que chora mais? Como diz o Marcos Braz? Como falou o Marcos Braz, inclusive ontem. Nesta última quarta-feira após o jogo Flamengo 1-Corinthians 0? É pra favorecer quem fica de mimimi? É isso? É pra favorecer esses? Porque não dá pra acreditar. Até os bairristas. Paulistas corinthianos, cara. Viram que o Flamengo foi prejudicado. O próprio Esgarbo falou aí. O Flamengo foi prejudicado. Prejudicado. Agora, se o Flamengo já foi prejudicado no Maracanã, imagine aqui em São Paulo, no estádio que nem é do Corinthians, mas eles falam que é deles. Foi construído com dinheiro do povo, então esse estádio é público. Agora imagine o jogo da volta aqui em São Paulo. A arbitragem. É brincadeira. Então a diretoria do Flamengo tem que abrir os olhos. Não deixar isso acontecer, porque roubaram, passaram a mão no Flamengo. E outra coisa, o pênalti, claro, não dado pro Flamengo, cara. É inacreditável. O Flamengo nunca, nunca, na verdade, é marcado um pênalti a favor do Flamengo quando a bola toca no braço adversário. Nunca. Vocês lembram do lance lá do jogo contra o Palmeiras? Simplesmente o cara fez assim, ó. Assim. E a bola bateu aqui. O VAR, tipo, não foi pênalti. Aí vão dar esse tipo de pênalti? Dão pra todo mundo, mas pro Flamengo, não é. Cara, é triste, cara. O que eu fico mais feliz, o que eu fico mais animado é porque o Flamengo jogou muita bola. O Flamengo jogou muito bem. Teve até jogadas ensaiadas, trabalhadas, cara. O Flamengo já, em três dias, comandado pelo Felipe Luiz, já a gente já viu uma evolução imensa. A disposição dos jogadores, jogando pra cima, arriscando chutes, coisa que não faziam. mas o Flamengo tem que abrir os olhos porque vão querer roubar a gente novamente agora aqui em São Paulo. Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.